Olá, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Entre as decisões que você acompanha no programa, está uma da segunda turma. Os ministros determinaram que a Universidade Federal de Pernambuco terá de fazer obras para tornar os prédios mais acessíveis. Já em outra decisão, os fabricantes de alimentos terão de colocar uma advertência nas embalagens, avisando que os valores nutricionais dos produtos podem variar em até 20%. E aqui no estúdio, o entrevistado tira dúvidas sobre racismo e injúria racial. O STJ Notícias começa agora, conectado a você! O programa começa com uma decisão da segunda turma do STJ. A Universidade Federal de Pernambuco vai ter de fazer obras em todos os prédios para torná-los mais acessíveis, principalmente as pessoas com dificuldade de locomoção. Tomás é deficiente visual desde o nascimento por causa de uma má formação. Mas isso não o impediu de estudar. Ele ingressou na Universidade de Brasília em 2010 para o curso de tradução em inglês. Se formou em 2014 e agora está cursando tradução em espanhol. A previsão é que o curso termine em dois anos. Mas para isso acontecer, Tomás precisa de estímulo e de acessibilidade. Já melhorou muito desde que eu entrei. Algumas coisas melhoraram, algumas coisas pioraram. Mas é muito precário, aquém das expectativas mesmo. Em primeiro lugar, a questão arquitetônica. Tem muito caminho desnivelado. Para garantir que a UNB coloque em prática ações de acessibilidade, existe o Programa de Apoio à Pessoa com Necessidades Especiais. O José Roberto coordena o programa, um dos primeiros a serem instituídos no Brasil e que serviu de exemplo para diversas outras instituições. Nossas ações foram voltadas em vários momentos. A princípio para a acessibilidade física, que era a emergência na época. Depois para a acessibilidade atitudinal, em relação até mesmo a conteúdos, formas de adaptar, formas de inserir o aluno num ambiente acadêmico que seja saudável para ele e que não seja estressante. E conseguimos com isso diminuir bastante a evasão desses estudantes. Mas nem todas as universidades públicas do país pensam em acessibilidade como deveriam. Veio parar no STJ o caso da Universidade Federal de Pernambuco, que desde 2000 recebe verbas para realizar obras de acessibilidade no campus. 16 anos se passaram e as obras ainda não foram concluídas. A universidade alegou restrição orçamentária para dar continuidade à construção. Mas os ministros da segunda turma do STJ negaram o recurso. O relator do processo, o ministro Herman Benjamin, entendeu que a sentença de 2015, que fixou um prazo de 18 meses para a conclusão das obras, não foi abusiva. Ficou determinada a adaptação de todos os prédios da universidade e foi estabelecida ainda multa de R$ 100 por dia de atraso. O ministro destacou que a acessibilidade se trata de um direito essencial, principalmente em prédios públicos. O Estado tem a obrigação de prover a acessibilidade. Então, quer dizer, hoje tudo tem que ser acessível. A acessibilidade, as pessoas levam sempre para o campo da pessoa com deficiência, mas a acessibilidade hoje é para todos. É para o carrinho de bebê, é para o idoso, é para a gestante e também para a pessoa com deficiência. Uma mulher recorreu à justiça depois de ter o tratamento de fertilização in vitro negado pela rede pública de saúde. A segunda turma do STJ condenou o Estado a custear o tratamento dela. Para ter o tão sonhado filho, uma opção bastante utilizada por casais que não conseguem engravidar é a fertilização in vitro. O procedimento é realizado com os óvulos que são fecundados fora do corpo por espermatozoides do parceiro ou de um doador. Este especialista afirma que a fertilização in vitro tem até 40% de sucesso, mas é um procedimento caro. O tratamento realmente é um tratamento que não é barato. A medicação é uma medicação muito cara, essa medicação usada para estimular a ovulação. E tem toda a parte também da relação em relação ao laboratório, os meios onde são colocados os óvulos, os espermatozoides, os embriões. São meios de cultivo que são caros. Também isso acaba levando a um valor de tratamento que pode ser muito alto. Uma mulher de 35 anos, moradora do Rio de Janeiro, tinha indicação de realizar fertilização in vitro para conseguir engravidar. Por não ter condições de custear com o tratamento estimado em 12 mil reais, ela recorreu ao SUS. Mas o hospital indicado para fazer o procedimento negou o tratamento à mulher. Ela entrou na justiça e o caso veio parar no STJ. A segunda turma do tribunal manteve a decisão da segunda instância que condenou o estado do Rio de Janeiro a custear, em rede pública ou privada, o tratamento de fertilização in vitro à mulher. O ministro Herman Benjamin, relator do caso, negou o recurso do estado do Rio de Janeiro que questionou o custeio do tratamento em rede privada. O ministro informou que o próprio estado vai indicar o local em que deve ser realizado o procedimento. E só no caso de descumprimento da decisão é que a autora poderá escolher uma clínica particular. Este advogado explica que o tratamento é um direito garantido por lei. Essa lei é muito pouco usada no Brasil ainda. Ela talvez careça de maior domínio por parte das pessoas que precisam desse tipo de serviço público, que tem a ver também com a saúde. Os ministros da quarta turma mudaram o método para definir o valor da indenização por danos morais. A nova forma leva em consideração as circunstâncias de cada caso, como a gravidade do fato e as condições econômicas do ofensor. O método chamado bifásico já era usado pela terceira turma. De acordo com o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, o método padroniza o tratamento que é dado pela terceira e quarta turmas do STJ, as duas especializadas em direito privado no tribunal. O método concilia o valor básico da indenização com circunstâncias objetivas de cada caso, como a gravidade do fato, a intensidade do dolo, a situação econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, o método bifásico reduz o risco de eventual arbitrariedade que pode acontecer quando o julgador analisa critérios unicamente subjetivos. Notícias do STJ. O informativo... Olá! Você já foi a um bar ou a um restaurante, por exemplo, e foi surpreendido no final com a cobrança de couvera artístico? E aí, você tem ou não a obrigação de pagar esse valor? É isso que você vai ficar sabendo em um dos temas do Minuto do Consumidor, que é publicado às segundas, quartas e sextas-feiras. Já no STJ Entrevista, a gente vai conversar com um especialista sobre união estável, as diferenças entre união estável e casamento civil, esse tipo de relação entre casais homoafetivos e poliafetivos. Enfim, com certeza, essa entrevista está imperdível. No Antes e Depois da Lei, você vai relembrar o programa sobre mobilidade urbana. Apesar de algumas leis terem sido criadas para garantir melhorias e investimentos nessa área, uma legislação específica sobre mobilidade urbana só surgiu em 2012 e você vai conferir, então, as principais mudanças trazidas com essa lei. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também o site stj.jus.br. Em seguida, o que caracteriza os crimes de racismo e injúria racial? Qual o entendimento do STJ sobre o tema? Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Preconceito. O pré-julgamento que pode se manifestar numa atitude discriminatória ou ofensiva. Muitos negros, pardos, mulatos, sofrem com a atitude de pessoas preconceituosas. Hoje o assunto do programa diz respeito a racismo e injúria racial. Comigo aqui no estúdio, o ex-secretário de Igualdade Racial e historiador Viridiano Custódio de Brito. Seja muito bem-vindo ao STJ Notícias, Viridiano. Eu que agradeço, estou à disposição para as perguntas e para qualquer questionamento do telespectador. Olha, nós recebemos várias perguntas sobre o tema, mas antes vamos conhecer a história de uma produtora audiovisual e também entender a diferença entre racismo e injúria racial. Viridiano também explica para a gente na reportagem. Vamos ver. A história que Elizabeth conta aconteceu em junho deste ano num supermercado em Brasília. Na fila do caixa, uma senhora se aproxima, pega no cabelo dela e pergunta se é verdadeiro ou peruca. Aí eu peguei e falei, é de verdade, mas ó, eu só não gosto que toquem no meu cabelo. Do jeito que eu estou te falando foi, falei com ela, eu fui gentil, porque ela também foi muito gentil, né? Quando eu falei isso, ela se transformou. Ela começou a gritar comigo. Sua preta safada, quem você pensa que é para falar assim comigo? Eu falo com você direito e você me responde desse jeito. Por isso que eu não gosto de gente preta, porque é tudo mal educado. A senhora, de 77 anos, foi parar na delegacia. Pegou no braço da delegada e a delegada falou, olha, não se aproxime, não toque em mim. E ela continuou falando com a delegada e quis pegar no cabelo da delegada, ou seja, a segunda vez. E a delegada falou, olha, eu já te falei, não toque em mim. Aí foi que ela falou, eu não ia tocar em você mesmo, porque eu não quero me sujar. E cuspiu na delegada e tal. Aí foi que ela foi presa em flagrante. Por tudo isso, a aposentada responde pelos crimes de racismo e injúria racial. Dois conceitos diferentes. A injúria racial está prevista no artigo 140, inciso 3º do Código Penal e é qualquer tipo de ofensa discriminatória onde o alvo ou vítima no caso é uma pessoa ou grupo determinado de pessoas. O racismo está previsto no artigo 20 da lei, número 7.716 de 89 e acontece quando as ofensas atingem toda uma raça, etnia, religião ou origem onde não há como determinar o número de vítimas ofendidas. A história da Elisabeth é apenas um exemplo de quem sofre diariamente com racismo e preconceito. Alguns casos não param na delegacia, chegam aos tribunais. Recentemente, aqui no STJ, os ministros da sexta turma julgaram o recurso de um homem denunciado por injúria racial no Pará. O acusado disse palavras ofensivas contra um colega de trabalho. A defesa dele alegou falta de provas e pediu que a ação penal fosse trancada. Mas o relator, ministro Nefe Cordeiro, não aceitou os argumentos. O magistrado reconheceu que existem requisitos suficientes para continuar o processo criminal, já que o acusado disse palavras relacionadas à cor do colega para ferir a honra. Além disso, uma testemunha confirmou a ofensa. Desde 2015, o Disque 100 recebe denúncias como a do caso julgado no STJ e outras relacionadas ao racismo. O tipo mais recorrente de registro no tema igualdade racial foi discriminação. Foram 1.054 denúncias, o que representa quase 90% das ocorrências recebidas. Esse historiador explica que o racismo é uma questão enraizada na cultura brasileira há muitos anos. E mesmo com os avanços, muita coisa ainda precisa ser feita para reverter o quadro. Hoje, a população negra está assumindo a sua negritude. Se você ver as pesquisas que foram feitas pelo IBGE e vários outros institutos de pesquisa, 54% da população já assume que é negra ou pardo. Então, assim, é um processo importante. E essa questão da desigualdade racial passa pela educação, porque é a educação que vai promover ou fazer com que as pessoas possam ter ascensão social. Pois é, racismo e injúria racial não são temas recentes. Mesmo assim, recebemos várias perguntas. E o Viridiano, que participou da nossa reportagem, vai tirar todas essas dúvidas para a gente. Vamos lá, Viridiano? Vamos lá. É a primeira pergunta? Bom, a nossa primeira pergunta é da Ana Souza, lá de Campinas, em São Paulo. Ela quer saber, quem cometer crime de racismo e discriminação pela internet, também pode ir para a cadeia? Claro, pode sim. Já existe a legislação que pode punir essas pessoas que cometem crime via internet. Tem vários casos aí, recente, onde a delegacia investiga, descobre qual computador que essa mensagem foi passada e essa pessoa é encontrada, levada à delegacia e o delegado pode enquadrar essa pessoa no crime de racismo ou de injúria racial, encaminhar para a justiça para que ela possa responder por esse crime que ela cometeu. Nossa próxima pergunta é o que fazer. A dúvida, vamos ver, da Priscila Santos, lá de Belém. Como deve agir uma pessoa que sofre preconceito racial? Deve procurar a delegacia? Claro, deve procurar a delegacia e tem outros mecanismos que a pessoa pode procurar. Por exemplo, tem o DISC-100 do governo federal, aqui no Distrito Federal tem o DISC-racismo. Pode procurar também a procuradoria, que a procuradoria está preparada para poder encaminhar esses crimes para a justiça e essas pessoas serem julgadas pelo crime que cometeu. Nossa próxima pergunta veio lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Simone Garcia quer saber por que é tão difícil alguém ser preso por racismo. Pode, mas essa é dificuldade. Por quê? Olha, tem vários fatores. Primeiro, porque a nossa sociedade é uma sociedade que é racista ainda e ela está em todos os mecanismos. Inclusive, a gente fala muito do racismo institucional, que está nos órgãos públicos. Então, muitas vezes, a pessoa chega para denunciar um crime de racismo na delegacia e essa pessoa é desestimulada a poder fazer essa denúncia, porque a pessoa fala, não, mas tem assalto, tem assassinatos e esse crime aí você resolve lá pessoalmente. Então, é muito difícil. Às vezes, o próprio agente de polícia, ele não quer registrar. Uma outra questão, porque é muito difícil, é você ter testemunhas, né? Porque, às vezes, esse crime, como as pessoas cometem, às vezes, de maneira simulada, esse crime só fica entre as duas pessoas. Aí é difícil de você ter elementos, ter testemunhas para poder julgar esse crime de racismo ou de injúria racial. E o terceiro é porque, assim, a justiça brasileira ainda está muito morosa em relação a esses casos. Mas isso está previsto em lei. Qual é a pena para esse tipo de crime? Olha, o crime de racismo, ele pode chegar até três anos de reclusão. E o crime de injúria é um crime mais brando, que também pode chegar aos três anos, mas aí a pessoa pode pagar a pena alternativa, cesta básica, né? Essas questões que, às vezes, não tem o grau de, a gente poderia dizer, de punição que deveria ser. Tem até uma proposta, por exemplo, no Congresso Nacional, de alguns deputados, inclusive, da Frente Parlamentar Negra, que quer mudar esse tipo de pena, colocar penas mais severas contra essas pessoas que cometem crime racial. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Fabi Rodrigues. Qual a melhor maneira de se provar que a pessoa foi vítima de racismo? Falamos o que fazer aí, inicialmente, agora, como? Olha, a primeira, uma das coisas mais importantes que eu acredito e que a pessoa tem que ter é de conseguir testemunha. Acho que as pessoas, assim, tem que... Isso passa até para as pessoas que presenciam um crime de racismo, para não ter medo de servir como testemunha. Eu acho que no Brasil, e principalmente aqui no Distrito Federal, isso tem mudado. A gente tem acompanhado vários casos de racismo e de injúria que as pessoas têm gravado, as pessoas têm se oferecido, inclusive, para ir na delegacia para poder ser testemunha. Então, eu acho que uma das melhores maneiras é a pessoa realmente conseguir, ou através de uma gravação, ou através de pessoas que presenciam, e ir até a delegacia mais próxima e poder registrar a ocorrência. Porque se não registrar a ocorrência, esse fato não acontece. Então, tem que registrar a ocorrência e buscar as testemunhas para poder comprovar que ela sofreu um crime de racismo. Para a pessoa não procurar a justiça, o que deve prevalecer, primeiramente, é o respeito, não é, Viridiana? Exatamente. O respeito, eu acho que o nosso país tem que investir em educação, porque a educação é a base de tudo. Inclusive, acho que a legislação brasileira coloca como a questão da Lei 10.609, que coloca que é obrigatório o ensino da África, nas escolas públicas e privadas, de ensino médio e ensino fundamental. Viridiana, só tenho a agradecer a sua participação aqui no SCJ Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês para qualquer outro momento. E, olha, no próximo bloco, você vai ver qual a nova advertência que as indústrias de alimentos terão de colocar nas embalagens. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai exigir dos fabricantes de alimentos uma nova advertência nas embalagens. A de que os valores nutricionais do produto podem variar em até 20%. A decisão foi da segunda turma. O ditado já diz, você é o que você come. E exatamente para que os consumidores saibam o que vão consumir, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária prevê que dados como o valor energético dos alimentos, carboidratos, sódio e tantos outros ingredientes sejam colocados nos rótulos dos produtos. Mas muitas vezes, essas informações estão incompletas ou até erradas. As indústrias são obrigadas pela Anvisa a colocar as informações nutricionais nos rótulos de alimentos e bebidas embalados. Mas o Ministério Público Federal identificou irregularidades nessas informações. A Erika, que é especialista em gestão de alimentos, explica que isto pode ser prejudicial para a saúde dos consumidores. Não é isso, Erika? Isso. Apesar das informações exigidas pela Anvisa na rotulagem dos alimentos terem basicamente o básico das informações, existem pessoas que apresentam necessidades específicas e que precisam ser melhor esclarecidas, discriminadas na rotulagem. É interessante a gente levar em consideração aqui os celíacos, as pessoas que são intolerantes ao leite ou até mesmo às proteínas do leite, ou à lactose, que é o açúcar do leite. Esse tipo de informação não vem tão especificada na rotulagem, uma vez que ela dá uma margem de até 20% de variabilidade do ingrediente estar contido ou não na rotulagem. No caso que chegou ao STJ, o Ministério Público Federal detectou irregularidades nos rótulos de produtos light e diet. O relator do caso na segunda turma, o ministro Herman Benjamin, destacou que o direito à informação é garantido pela Constituição Federal e que o rótulo é a via mais fácil, barata, ágil e eficaz de transmissão de informações aos consumidores. Por isso, a Anvisa vai ter que exigir dos fabricantes de alimentos que as embalagens contenham a advertência de que os valores nutricionais podem variarem até 20%. Este advogado explica que os consumidores que se sentirem lesados devem procurar seus direitos. O consumidor pode procurar o PROCON, relatando algum problema que ele tenha tido em relação a isso, algum dano, e pode procurar a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para relatar, porque ela tem o poder de aplicar sanções, inclusive previstas pelo CDC, como multa, suspensão de fornecimento do produto, interdição do estabelecimento, várias sanções, inclusive na legislação sanitária, prevê uma multa de 2 mil até 1,5 milhões. A terceira turma do STJ aceitou o pedido feito por uma mulher e autorizou a quebra de sigilo bancário de uma pessoa jurídica, que tem o ex-marido dela como um dos sócios. O caso teve início em uma ação de divórcio com o pedido de pensão alimentícia. Como o casamento foi celebrado sob o regime da Comunhão Universal de Bens, a ex-esposa alegou que, embora não fosse sócia da empresa, teria participação nas cotas sociais em nome do ex-marido. O pedido foi negado pela Justiça do Estado. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigue reconheceu que existem limitações que impedem o ex-cônjuge de ter direito sob o patrimônio formado por cotas de sociedade limitada. No entanto, Nancy Andrigue afirmou que o fato de a ex-esposa obter uma cópia das transações econômicas da sociedade não prejudicaria em nada o patrimônio dos sócios nem os projetos da organização, mas seria uma medida necessária para resguardar o patrimônio a ser compartilhado. Por isso, a terceira turma do STJ aceitou o pedido de quebra de sigilo bancário da sociedade. Muitas vezes há uma confusão patrimonial dos bens da pessoa física com a pessoa jurídica. E essa quebra do sigilo é uma forma de demonstrar como foram feitas as movimentações, qual o período que foi feito, se eles ainda estavam juntos, se já foi durante a separação, para poder fazer a partilha de bens corretamente, sem fraude. Na sexta turma, os ministros aceitaram o pedido de habeas corpus do ex-vice-governador do Distrito Federal, Benedito Domingos. Com a decisão, ele vai deixar o regime semiaberto para cumprir prisão domiciliar por causa do estado de saúde e da idade dele, 82 anos. Benedito Domingos foi condenado a cinco anos de prisão por fraude em licitações e a quatro anos por corrupção passiva. Também na sexta turma, foi rejeitado o recurso em habeas corpus da defesa de um ex-secretário da Prefeitura de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, acusado de tráfico internacional de drogas. O relator, ministro Nefe Cordeiro, concordou que a prisão preventiva foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos. E em decisão monocrática, o ministro Mauro Camp Belmarques anulou os efeitos da decisão que havia suspendido os direitos políticos de Ângela Amin, candidata à Prefeitura de Florianópolis. O ministro chegou a aceitar o recurso do Ministério Público de Santa Catarina para suspender os direitos de Ângela Amin, mas voltou atrás e concedeu a tutela de urgência à candidata. Ele observou que a decisão poderia causar dano jurídico irreversível. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. E a sua participação. Você pode enviar sugestões de temas ou perguntas para o assunto da semana pela página do STJ no Facebook ou por meio de uma mensagem no WhatsApp. Ah, e não deixe de acompanhar o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau!